Oi, eu sou o SuperHan e hoje eu vou mostrar a pintura do meu carro Ultimate Drift O vídeo de hoje vai ser um videozinho curto, simples, só pra mostrar a pintura do carro Ainda tem algumas modificações pra fazer, mas ficou show de bola já, eu gostei bastante Então bora lá Bom, a pintura é inspirada na minha BMW Eu fiz essa pintura aqui porque é um jeito simples de fazer E é uma pintura que eu tinha gostado bastante, essa transição de cor pra destacar o símbolo da Detroit Hobbs Então a gente tem o patrocínio da Detroit Hobbs como principal Vamos mostrar a foto da BMW como tá Se você olhar aqui, o SuperHan 313 Daí ali tem o YouTube, que tá aqui atrás o YouTube Tem os Cavalli, que lá não tem A Louvi é a nova apoiadora do carro para o campeonato Então a gente tem aqui Louvi, Louvi Até o volante tá desmontado aqui porque a gente vai colocar o Louvi aqui A pintura ficou, tipo, muito, muito perto do que eu queria Coisas simples que tem que mudar A Dona Lhama, que não tem adesivo na minha ainda, mas vai ter também Que ela apoia, me ajudou bastante A frente tem o Detroit Hobbs, o 313 dos dois lados Aqui tem a Dona Lhama E aqui na frente eu vou colocar dois símbolos Um que é uma coisa que a McLaren fazia sempre, que é o símbolo do Senna E outro é uma homenagem pro meu pai, que é falecido E eu quero colocar os dois sempre na frente ali Pra ir junto com a gente sempre, né Aí o capô tá bem parecido, só não tem esse YouTube SuperHan No meu capô ainda, da BMW A frentinha A intenção do carro é mudar um pouco os para-choque Eu achei que os para-choque traseiro ficou meio estranho Agora, coisas, considerações, né Primeiro que Eu não sei se eu tô gostando tão mais dessa divergência aqui De laranja com branco O que era pra ser aqui, porque pra mim tá branco Faz o negócio de laranja e termina no branco Então basicamente o carro é branco Desse laranja fica voando aqui Então são coisas que eu não tô gostando E eu pretendo mudar na minha BMW, não só aqui Os para-choques pretos Da BMW já tem intenção em mudar Aqui provavelmente seria branco E provavelmente eu faça branco Talvez eu faça a traseira inteira branca E a frente inteira laranjada Então isso eu vou fazer testes pra ver como é que fica Eu vou fazer vídeo de como fazer skin Aqui, ó, onde tá o Detroit Hobbit de ponta cabeça Foi assim pro campeonato, vocês precisam mudar Então Próximo vídeo, acho que deve ser amanhã Deve ser como fazer skin Então provavelmente eu faço essa mudança E eu já fiz um vídeo ensinando Fazendo o que eu tava fazendo dessa skin Então provavelmente tem amanhã só o vídeo Como fazer skin Aí coisas que eu quero mudar Então tu vai testar esse negócio de fazer a frente inteira laranja A traseira inteira branca Eu não sei se eu vou poder mudar a skin No campeonato do Ultimate Se puder mudar a skin no campeonato do Ultimate A gente vai mudar, né? Se não puder, não tem muito o que fazer Aí eu vou ter que deixar ela assim Porque a intenção é o que? Essa parte do aerofólio preto aqui Eu não gosto Então eu quero tirar essa parte preta Fazer laranja Ou branca Se for ficar inteira branca E... De repente o aerofólio Colocar adesivos aqui, né? Colocar o da Detroit aqui Louvi de um lado Dona Lhama do outro O número Tem gente colocando aqui Do ponto de cabeça Eu talvez prefira só de um lado Ou talvez eu coloque aqui Pra cá E daí o outro virado pro outro lado Mas de certo modo Que gostei bastante Gostei do carro andando bastante Eu vou Colocar a minha volta aí Do Ultimate Pra vocês darem uma olhada Do carro andando Pra quem não viu o outro vídeo Outra coisa que eu quero mudar É os parafusos e o verde aqui O verde e os parafusos É pra ficar da cor da dona Lhama Então... Ou talvez o interior aqui Estão todos iguais Mas talvez eu coloque o mesmo interior Do dona Lhama Não sei se vão ficar felizes ou não Tirar esse Racebox do vidro Tirar esse rosto do vidro Isso aqui é de carbono Eu vou tirar também Fazer de... De cor Aqui tá carbono Provavelmente eu deixo E acho que basicamente É isso que eu pretendo fazer É só mudar o aerofólio Pouca coisa Talvez mudar a frente inteira Trazer a inteira Vou testar E acho que é isso A pintura é essa aí É assim que a gente vai correr O campeonato inteiro Se der pra fazer mudança A gente faz mudança A gente traz pra cá Então eu espero que tenham gostado Dessa... Dessa belezura Que é uma homenagem ao Braia Foi o carro que eu mais me identifiquei O carro que eu mais gostei de andar Cara Era esse Ou o GT86 O GT86 que eu corri na última Eu queria correr com o V8 Essa mas o V8 tava Com posição do motorista do outro lado E tá todo mundo correndo com ele E eu fiz a pintura Nesse aqui e no outro Fazendo vídeo Até a pintura do GT86 Ficou mais escura Por causa do erro meu Na hora de transferir lá Ele falou que alterar a cor Eu falei que ok Mas eu gostei da pintura Nesse carro Então basicamente Eu fui pra estética Na hora eu colhi a pintura Nesse carro aqui Eu falei não É esse carro que eu quero É esse carro que eu vou correr E fechou Então eu vou colocar aqui Umas imagens Do para-choque Feito do jeito que eu queria A frente inteira laranja A traseira inteira branca Pra ver como fica Só que acho que eu vou ter que mudar O teto Talvez alguma coisa também Bora, bora Dar uma olhada Eu abri o photoshop aqui E dei uma mexida na skin Então essa é a skin que eu corri Pela Pela ultimate E os detroit Tá no ponto de cabeça Eu acho que eu arrumei isso aqui Mas uma coisa que eu queria colocar Coisa no arufólio E essa saia que não destaca Eu queria destacar um pouco mais A intenção desse carro Como a minha BMW Era pra ser Eu tenho aqui Os para-choque Eram pra ser Branco Esse aqui Com a laranja E a primeira pintura Na verdade Era essa aqui A inteira laranja A frente A inteira branca A traseira Mas como o detroit Hobbs aqui Não destaca nada E eu ia ter que fazer O contorno branco No adesivo E eu não queria fazer O contorno branco No adesivo Eu queria fazer Igual outra lateral Minha intenção foi o que? Vamos mudar E deixar o capô branco Só que a intenção Era o que? Fazer o para-choque Laranja E o para-choque Traseiro branco Então Eu decidi destacar O aerofólio E aí saia Pro ultimate Pra ficar uma coisa Mais chamativa E a campeonato É um carro pra pista Não é um carro Pra você andar na rua Não é um carro do dia a dia Então eu cheguei Nessa pintura aqui Então aqui ele fica Vem laranja Para-choque laranja Apesar eu queria fazer Da altura do farol Talvez eu mude isso Deixe da altura do farol O capô A traseira Vem inteira branca Aqui só o porta-mala Laranja Aí eu fiz o aerofólio Laranja Com as lá atrás Branca A Louvi Escrito na lateral Dona Lhama E Detroit Hobbs No aerofólio De cima era pra continuar Só que eu não consigo Colocar o laranja Claro aqui Não sei porquê Alguma textura Que eles usam Que eu não descobri Como mexer nisso ainda Então aqui tá Eu preciso tirar Esses dois adesivos E aqui também Queria fazer um laranja Mais claro E ele não deixou Fica esse mais escuro Mas parece um vidro Laranja Beleza Aí como aqui A maioria é branca Eu fiz essa sainha Que era preta Que nem parecia Que tinha branca Essa lateral Branca Pra continuar Aqui Essa lateral Laranja Pra continuar Aqui Então se eu olhar De lado Ele ficar Continuo Laranja Continuo Branco Se olhar Por trás Eu fiz um laranja Pra destacar Um pouco Pra não fazer Branco Porque ele fica Muito feio O branco Aqui O escape Eu fiz ele Azulado Com amarelo Pra parecer Escape esportivo Eu não gosto Muito Mas Eu acho Que ficou bacana Porque é um carro De corrido Aí eu fiz A saia Pra destacar Branca E basicamente Os Detroit Hobbs Eu arrumei Esse aqui Eu preciso baixar Um pouquinho Mais Pra ficar Igual Aquele Mais Nivelado Mas Basicamente Ah E aqui O Toyo Também Eu fiz O Toyo Tides Escrito Do pneu Reparando Aqui Agora Fazendo A gravação Eu reparei Que eles fizeram No 3D Uma textura Aqui Do Achilles Tides Porque Eu apaguei Totalmente E refiz Tanto que Se eu olhar Aqui É Não Mais pra cá Cadê Aqui Ó O escrito Tá aqui Eu coloquei Um pneu de verdade Da Toyo Pra aparecer Ele ficou mais real Só que Aqui embaixo Eu não gostei Por causa Desse negócio Da Achilles Da Fica esse Negocinho Aqui E ele muda O Toyo Aqui em cima Não me incomodou Tanto Mas ele ficou Com um aspecto Mais realista Que esse aqui Que é o que eles usam Então eles fizeram O que? Eles pintaram Ou aqueles escritos Tá vendo? E aqui Tá simulado Um lope Então basicamente Eu repintei ele Com o Toyo E que eu gosto Muito mais Na verdade Ficou bem mais bonito O Toyo Então basicamente Essa pintura Se der pra mudar Basicamente Eu devo correr Por isso aqui Mudar isso aqui E tentar tirar Esses adesivos No interior O volante É esse preto Simples Como eu não consigo Mudar o 3D E eu não conheço Ninguém que mudou o 3D O que eu fiz Ah, eu quero tirar Esses adesivos Ainda Eu pretendo Colocar uns adesivos Meu aqui Como eu não consigo Mudar O volante Que eu tô correndo É um Sniper Da Alouvi Eu fiz ele aqui Então tá Alouvi 01 O Sniper Eu tenho que arrumar um pouco Mas ele ficou Mais ou menos O volante Que eu tenho no simulador E tenho no meu carro Então eu preciso fazer Bolinhas aqui Que eu preciso descobrir Onde está Na verdade Eu mais ou menos Não sei O branco Ele não conseguiu Deixar o branco inteiro Igual é o meu volante Eu vou deixar o card De quando eu abrir O volante Eu não sei Qual lado Que é aqui Mas já vai ficar Mais legal Vamos olhar o carro Então tá aqui Ele ficou com o volantinho Parecido com o meu O Sniper Aqui tem que arrumar Um pouquinho Colocar um pouquinho Mais pra cima Arrumar um pouco Os furos Mas isso aqui Eu fiz só Por causa do vídeo Cara Só essas mudancinhas Eu fiquei Quatro horas Aqui pra fazer Essas mudanças É bem demorado É bem chato O meio aqui Não vai aparecer Porque tá atrás Da mão dele Então talvez eu nem faça Talvez eu só mantenha Assim Só arrumar os furos Aqui Pra ficar mais centralizado Ficar um furo melhor Porque eu só Furei ali Como ele estava Então Quer ver o volante direito Entra lá no card Que eu postei Atrás E vê o volante Eu abrindo o volante Vai dar pra simular Legal Já vai parecer Que eu tô no volante E acho que a skin É isso Tá quase perfeita Falta tirar os adesivos Então Mudar os adesivos aqui Dar uma arrumadinha No volante E Show de bola Eu já estava esquecendo Esse louvi Vai ser preto E Aqui dentro Eu pretendo ainda Mudar a cor do cinto Segurança E mudar O freio de mão O freio de mão Vai ser Provavelmente Prata Com a parte de cima Laranja Que é igual ao meu Na verdade Isso aqui é a marcha Isso aqui é o freio de mão Mas eu vou fazer isso aqui Que é parecido Com o meu freio de mão E isso aqui Eu vou deixar preto mesmo Só pra ficar parecido No vídeo mesmo Que ele não usa Então É isso aí Então é isso Espero que tenham gostado De mais um vídeo Esse foi só pra trazer Pintura Um vídeozinho rápido Só pra mostrar O carro que eu vou correr O campeonato Eu queria postar Esse vídeo Antes de postar O vídeo do campeonato Mas como o campeonato Já rolou Eu acabei me trazendo A pintura Então tá aí O vídeo com a pintura Mostrando O que a gente fez E o que a gente Talvez faça Então Espero que tenham gostado Pra mais um vídeo Deixa o like Curta, compartilha Valeu Falou Tchau Tchau